Se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, clica aqui, inscreva-se e depois vocês clicam nesse sininho aqui para receber todas as notificações dos vídeos novos que eu postar no canal E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias Galera, para vocês hoje mais uma vez, vídeo de Clash Royale, o vídeo de hoje está monstro galera É sobre dois bugs que eu vou trazer para vocês com aquela carta príncipe, vocês vão ficar louco Supercell, pelo amor de Deus, Supercell, para com os bugs galera Estou fazendo a visita aqui no clã ADM Torneios galera, do meu camarada Zidane Olha isso, começou lá, o gigante invadindo com a Pepequinha ali, chegou na torre do meu parceiro E do outro lado está vindo o Servinho, ele jogou um choque lá, ele conseguiu defender mais ou menos ali Mas aquela torre vai de ralo, ele mandou a carinha de choro, show de bola A Pepeca não conseguiu dar conta, que ela é muito pesada e demora muito a dar porrada ali Beleza, vamos lá, jogou o Cavaleiro das Trevas lá galera, olha isso Congelou a porra toda lá e começou a porrar a tropa lá, só na cara malandro Isso aí, olha isso, a Pepeca vai chegar lá, será que vai conseguir dar um hit? Olha isso, deu-lhe um porradão, show de bola, está maneiro O camarada está vindo para três coroas, entendeu? Mesmo que ele tem que defender aquele lado ali E ele invadiu com o Príncipe lá, conseguiu destruir lá com aquele... Com aquela corredinha, show de bola, aí vamos lá Está vindo com tudo lá em cima, o Scott, isso aí Ele aqui embaixo jogou o Maguinho para destruir aquela horda de servos Show de bola, destruiu O cara brotou dois gigantes, cara, olha isso Muito top, beleza, até aí beleza, está bonito, entendeu? Peguei a parte final do ataque, da batalha, olha lá Sete segundos finais, brotou geral aqui na torre aqui Quatro segundos, será que ele vai conseguir defender, galera? Olha isso, jogou um zapzinho ali, ó Conseguiu defender, vai, é isso aí, matou o rei agora O gigante, né galera, olha lá Quebra-mudo deu um dano fodido, agora ele está vindo aqui com um Olha agora, galera, jogou o Príncipe, olha isso E finge que vai, o Pad vai para lá, vai para cá Não consegue sair dali da torre ali Olha isso, impressionante, galera O Buki foi sinistro E a porrada comendo ali do lado esquerdo ali Nada de liberar o Príncipe Ele invadiu com tudo lá, ó Agora, será que chegou na torre? Não chegou na torre Olha lá, chegou na torre sim, conseguiu dar uns baques ali Galera, que bug louco, malandro Ficou para lá e para cá e nada disso aí da torre Mas ficou muito tempo, galera A porrada comendo ali do lado esquerdo ali Ele podendo dar uma forcinha ali, mas nada, nada, nada Olha isso, ó Vai terminar a batalha faltando 15 segundos E será que vai ser três coroas, galera? Vamos ver Vamos ver que vai, ó, 10 segundos finais Ele congelou ali, congelou muito bem, entendeu? O gelo, galera, você pode utilizar para defesa também, tá? No caso dele ali, ó, ele utilizou bem ali Conseguiu segurar E empatou a batalha Mas foi maneiro, o bug foi top, entendeu? Olha isso aí, ó Para vocês que não deram para ver direito aí o clã Tá aí o clã deles aí, ó O Zidane, né? ADM de torneio Show de bola Agora vamos para o próximo bug Então, chegamos aí na arena aí, ó O skin do meu clã que está batalhando, entendeu? O bug aconteceu com ele Ele correu para me chamar, entendeu? Que é um bug diferente Eu, pelo menos, não tinha visto Se já aconteceu com vocês Se vocês já viram Deixa no comentário aí, galera Então, beleza Tá lá, maneiro Ele pela direita O camarada pela esquerda, entendeu? Vamos lá O skin jogou ali O Mega Servo, né? E a Mosquiteira para destruir aquele lava Olha lá O Mega Servo por trás lá Destruindo a porra toda Vai chegar na torre com violência Provavelmente vai levar aquela torre lá Tá muito forte o ataque Beleza, até aí, beleza O interessante não é esse Mas vamos lá Já está chegando aí o bug aí Que eu cortei, né? As partes aí Para não ficar muito grande o vídeo A gente tem que pegar somente o bug Vamos lá E jogou o Gigante aqui, beleza Até aí, show de bola Galera, olha o detalhe Agora vai ser agora Ele jogou o Mineiro Cara, olha o que o Príncipe fez Estava para ir para o outro lado Olha isso Atravessar a vila toda, cara Impressionante isso Olha lá, moleque Que top, cara Porra, Supercell Eu não tinha visto isso, cara A carta atravessar a vila assim Mesmo porque não tinha Nenhuma carta ali do lado Ali, cara É impressionante esse bug aí Supercell tem que rever O camarada está vendo Com o Dragão lá Dragão Infernal O bichinho do Capiruto Olha isso Já focou na torre Agora jogou a mosqueteira Para defender ali Show de bola Defendeu bonito A data está terminando Em 10 segundos Vamos ver qual vai ser o desenrolar Olha isso, galera Está sinistro 6 segundos Agora vai, hein Será que vai derrubar? Não vai derrubar Ficou 1 a 0 mesmo Entendeu, galera? Essa parada Dois bugs loucos Do Príncipe, cara Eu não tinha visto Nenhum dos dois bugs Espero que vocês tenham gostado Valeu! Galera, o que eu tenho Para vocês hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Deixa o like Compartilha o vídeo Com amigos de vocês Se não for inscrito do canal Se inscreva Tamo junto Abração Tchau 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 Tchau